E eu estou aqui, esquérrima, sentado nesse sofá, aqui na assessoria, na Great Assessoria, com João Márcio e Fabiano, que já vão logo tacar uma moda pra você. É modão que todo mundo conhece, essa é boa, hein? Pois é, Fernanda, essa música que atingiu 53 milhões em um vídeo, né? E aí veio a resposta da mulherada, que é a casa dos machos, começou a briga e nós fizemos a reconciliação, que é a tréplica, né? Que daí resolve tudo, o cara se arrependeu de ir pra casa das primas e voltou pra casa e ficou tudo bem. Na verdade, é regional? A música, a sertaneja, ela é bem dividida? Na verdade, a música, ela sofreu... Sofreu não, acho que é um sofrimento bom isso que aconteceu. Ela sofreu várias influências, porque se o beat é o mesmo, o cara pode fazer a levada que ele quiser. Por exemplo, o Djavan tem a música chamada Oceano, que ela é um 3x4, né? É uma guarânia em sertaneja. Então, há essas transformações todas. Então, por exemplo, o batidão antigo do sertanejo, da época de Inigeno, quando começou em 82, 80, eles trouxeram esse batidão reformulado aí, com percussão e tal. Desse batidão, juntaram essa percussão desse batidão com a vaneira gaúcha, que virou essa vaneira, que é essa... Chora, me liga, implora, com essa levada da bateria agora, que tem duas caixas. Então, ela sofreu algumas mutações, assim, mas às vezes o nome continua, às vezes eles dão outro nome para o ritmo, mas acaba sendo a mesma coisa. E qual que é o... Dentro do sertanejo, o que você prefere? Ah, na verdade, sim. Tem uma lista extensa aí, mas é... Zezé, Chitãozinho e Chororó, Mato Grosso e Matias, Milionário... Qual que vocês se espelham? Porque a gente tem uma base. Então, na verdade, sim. 17 anos, vocês já são base para muita gente. É que, assim, a gente se espelha também não só no lado da influência da música, mas como pessoa também. A gente acompanha o caso do Chitãozinho e o Chororó mesmo. É um exemplo de vida, é um exemplo a se seguir. E a gente, no meu caso, eu sou muito fã e gosto muito de cantar as músicas deles. E vocês, sendo amigos, já não sendo parentes, quero saber se isso facilita a relação de vocês, né? Ou atrapalha? Eu vou falar para você uma coisa. Quer dizer, o meu irmão, há algum tempo se foi assim, mas ele conviveu muito na banda. Ele era músico nosso e tal. E é difícil. A convivência com o irmão, para mim, é mais difícil do que uma pessoa estranha. Porque o irmão tem aquele lance de... Ah, não ouvi desde criança já. Intimidade. Intimidade é um horror. Porrada mesmo, bate de frente. Agora, quando é uma pessoa de uma criação diferente, de uma outra casa, um respeita mais o outro. É mútuo isso, né? Então, eu acho que é mais fácil lidar com quem é de fora. Obrigado, meninos que vozerão. Vocês não têm ideia do que é estar entre um e outro. O negócio é uma delícia. Eles cantam pra caramba. Merecem o sucesso que estão fazendo.